Balançando, um só propósito no balai Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Deus olhou pra mim Pôs um ponto final na minha história ruim Sua misericórdia eterna Ele me resgatou E da água pro vinho minha vida mudou Deus não me olhou Assim como olha os homens Como se eu não tivesse nenhum valor Deus não me julgou Mas olhou sim Foi pro meu interior E hoje sei que pra Deus tenho muito valor Tenha fé Tenha fé em Deus Ele não te desamparou Pois não foi pra sofrer que Ele nos criou Tenha fé em Deus Ele sempre nos amou Foi por mim e por você que seu filho entregou Tenha fé Tenha fé em Deus Ele não te desamparou Pois não foi pra sofrer que Ele nos criou Tenha fé em Deus Ele sempre nos amou Foi por mim e por você que seu filho entregou Com sua misericórdia eterna Com sua misericórdia eterna Ele me resgatou E da água pro vinho minha vida mudou Deus não me olhou Assim como olha os homens Como se eu não tivesse nenhum valor Como se eu não tivesse nenhum valor Deus não me julgou Mas olhou sim Foi pro meu interior E hoje sei que pra Deus tenho muito valor Tenha fé Tenha fé em Deus Ele não te desamparou Pois não foi pra sofrer que Ele nos criou Tenha fé Tenha fé em Deus Ele sempre nos amou Foi por mim e por você que seu filho entregou Tenha fé Tenha fé em Deus Ele não te desamparou Pois não foi pra sofrer que Ele nos criou Tenha fé em Deus Ele sempre nos amou Foi por mim e por você que seu filho entregou Tenha fé Tenha fé em Deus Ele não te desamparou Pois não foi pra sofrer que Ele nos criou Tenha fé em Deus Ele sempre nos amou Foi por mim e por você que seu filho entregou Mesmo se mereceu Muito bem Um só propósito Maravilha